Vamos agora com o Alfredo? Vamos lá com o Alfredo Neto, porque nós já falamos aí do cemitério municipal, toda uma movimentação, amanhã é dia de finados, né? Muitas pessoas vão ao cemitério. E como que está a movimentação por aí, Alfredo? Bom dia pra você! Olá, bom dia novamente, Ana. Tá bastante intensa. Nosso cinegrafista Max Silva vai fazer aquela volta pra poder mostrar. Agora o pessoal já está nas sepulturas, fazendo a limpeza, mas a movimentação é intensa. Toda hora chegando o pessoal, o pessoal que está vindo fazer a preparação dos túmulos, a limpeza, fazendo aí o enfeite para o dia de finados, aonde eles irão, virão, né? Prestar a homenagem aos entes queridos que aqui estão sepultados. A gente vê bastante pessoas que estão vindo. Nesse momento agora está bem devagar, mas lá no fundo a gente pode ver o pessoal, porque a movimentação, ela está atípica. Ela começa, vem bastante pessoas, elas se esparramam e depois daquela sossegada, mas é só o pessoal que está chegando a toda hora e muitas pessoas estão vindo fazer a limpeza dessas sepulturas. E a Prefeitura, por meio dos funcionários do Departamento de Manutenção Predial e também dos colaboradores que prestam serviço aqui no cemitério Santo Antônio, estão fazendo os últimos preparativos. As vias já foram recuperadas, tivemos também alguns enfeites colocados para tornar o ambiente menos pesado para os familiares que vão vir aí prestar a última homenagem. Tem aqueles que ficam mais sentimentais, então, para ficar um ambiente mais receptivo, foi feito aí todo o serviço de decoração e veículos dos funcionários foram colocados à disposição para auxiliar nesse trabalho em equipe para poder manter o local organizado e também prestar apoio a esses familiares com pontos para coleta de água, para limpeza das sepulturas ou até mesmo locais, pontos para o pessoal colocar as barracas para fazer a venda das flores e produtos para esses familiares que vão vir prestar a última homenagem ou então relembrar aquele familiar que por anos passaram com eles, viveram momentos felizes e tiveram, é claro, uma história. E hoje aqui fica a lembrança. E a gente vê, Ana, que o pessoal vai vir para um local totalmente remodelado, ampliado e, é claro, com locais específicos para celebração de missas, cultos e do lado de fora. Na entrada aqui do cemitério foi feito um recapiamento do asfalto para que o pessoal pudesse caminhar com mais tranquilidade. Foi feito montagem de barracas, caso haja chuva no momento, o pessoal possa se abrigar e ainda o espaço determinado para aqueles comerciantes que desejam fazer a venda dos produtos, é claro, para os familiares, como flores, velas, entre outros. É claro que esses comerciantes precisaram fazer um cadastro prévio para poder conseguir ficar aí num espaço reservado, determinado para fazer a venda desses produtos para esses familiares, Ana.